E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje quero mostrar como você desligar o iPhone 12 Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, bom, você vai segurar aqui ao mesmo tempo o botão de desligar com o volume mais, você segura os dois ao mesmo tempo, segura os dois e solta quando aparecer essa telinha aqui E aqui pessoal, você tem lá em cima o botão de desligar, basta você arrastar que ele vai desligar o seu iPhone E pronto, basicamente é isso, somente segurando o botão de desligar com o botão volume mais E aí vai para aquela telinha e você puxa ali, arrasta da esquerda para a direita e aí você desliga o seu iPhone Certo? Então basicamente agora para ligar ele é só você segurar o botão de ligar o aparelho Só esse botão ali, certo? Que é o botão de ligar Só o botão volume mais, que é quando for desligar o aparelho que você precisa segurar Mas para ligar ele, somente nesse daqui Então é isso o vídeo de hoje, até uma próxima, tchau tchau